O clima é totalmente favorável. Sol e pancadas de chuva formam um ambiente propício para a proliferação do mosquito da dengue. E em Moarama existe o alerta. Nove casos foram confirmados na cidade, de acordo com o último levantamento realizado pela Vigilância Ambiental do município. Temos que continuar em alerta e agora mais do que nunca, porque já chegamos no outono, né? A esperança agora é esperar esfriar para que diminua os casos. Hoje nós estamos com nove casos confirmados pelo LACEM, né? E temos 108 notificações de casos suspeitos que estão para análise no LACEM. Moarama mais do que nunca, né? A nossa região que é muito quente e chove praticamente todos os dias, isso é muito favorável para o desenvolvimento do mosquito. Os casos foram maiores não só em Moarama, como também em todo o estado do Paraná. Segundo o último boletim da dengue, disponibilizado pela Secretaria de Estado da Saúde, eram 1.197 confirmações e o número já subiu para 1.522. Duas pessoas morreram por causa da dengue registradas em Londrina. Por isso, os cuidados básicos sempre continuam. Eliminar qualquer foco que contenha água, porque é através desses criadouros que vai nascer o mosquito. E isso é muito importante para a população ter essa consciência. Hoje a gente pede muito para que as pessoas percam aí cinco minutinhos do seu dia para eliminar qualquer criadouro que existe em seu quintal. Isso é muito importante. Alguns municípios permanecem em alerta, tais como Rancho Alegre, Japurá, Cafiara e Santo Antônio do Paraíso. Em Moarama, o conjunto Sonho Meu foi o que apresentou o maior índice, segundo dados da vigilância. As equipes realizaram trabalho de prevenção e agora permanece a atenção dos moradores no dia a dia. O que obteve o maior índice do último lira foi o Sonho Meu. E a gente já executou o trabalho lá, foi feito todos os bloqueios lá, terminou na última sexta-feira passada. Nós obtivemos informação agora que Cianorte está em estado crítico, tem uma cidade próxima a Cianorte lá que está em epidemia. Então, no todo é muito crítico, temos que tomar muito cuidado. Música Música